A comunidade portuguesa da região de Newark mostrou uma vez mais a sua solidariedade para com um dos seus membros. Cerca de sete centenas de convívios marcaram presença na Casa Seabra e participaram na festa de angriação de fundos para Margarida Teixeira, portuguesa residente em Körnico, luta contra o cancro. O evento foi coordenado pela MPACA, Clube Português de East Newark, e pelo rancho folclórico EIRA, que também abrilhantou a bonita festa juntamente com o DJ Tuta. As receitas brutas foram na ordem dos 75 mil dólares. Margarida Teixeira foi a diagnosticada com cancro na mama há cerca de três anos, e depois de passar pelo tratamento inerente, a doença voltou e a Margarida debate-se agora com múltiplas complicações referentes a esta doença. Recentemente, a Margarida teve a volta do hospital depois de mais um período de convalescência e marcou presença na festa. A esperança foi ainda mais visível quando o rancho EIRA fez a sua apresentação. A Margarida não escondeu um sorriso de emoção quando o seu filho venceu exemplarmente, proporcionando um momento único. A comunidade, de uma vez mais, um grande exemplo de solidariedade. Aplausos. 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 Entretanto, com uma festa com os mesmos objetivos, que teve lugar no PISC no mês anterior, foi feita uma doação para a luta contra o cancro nos ovários. A situação é essa, que foi de 30 mil dólares à GOC. Felizmente, nós estamos muito contentes porque nos últimos dois anos, no primeiro ano, nós angariámos 25,750, creio, mais ou menos, ou 25,950, e no segundo foi 27,550, qualquer coisa assim, e este ano nós temos 30 mil dólares. Então, tem vindo a aumentar o apoio da comunidade, sim. A apoiar o apoio, a aumentar o apoio e a adesão das pessoas. No primeiro evento tivemos cerca de 400 e poucas pessoas, depois aumentámos para 400 e muitas, e este ano tivemos 500 pessoas e só não tivemos mais porque a sala não levava. Tivemos que dizer que não há muitas pessoas. Qual é o grande objetivo destas festas anuais do Graceful Hope? Bom, nós, para além de angariar fundos para tentar ajudar na pesquisa e para tentar achar uma cura, que é a coisa mais importante, para além disso nós queremos dar a conhecer às pessoas que não conhecem e não sabem os sintomas, nós queremos dar a conhecer quais são os sintomas e então é o alerta para saberem o que é que podem fazer, irem aos doutores, não deixarem, porque é uma coisa simples, os sintomas são todos muito básicos, e então não ter receio de falar ao doutor, mesmo não pense que é uma coisa qualquer que não é doença, porque infelizmente é, pode ser, e não toca só às pessoas mais velhas, porque a minha cunhada tinha 41 quando foi diagnosticada e faleceu aos 45, e a minha sobrinha tinha 16 quando foi diagnosticada, a Érica Rocha, e faleceu quando tinha 20. Portanto, infelizmente não é uma doença só que passa com as pessoas mais velhas. E eu sei que não é só a festa anual, vocês fazem muitas iniciativas durante um ano, é mesmo um ano inteiro por esta causa? É, é um ano de dedicação, nós tentamos fazer não só o grande evento que nós tivemos, e que hoje temos o prazer de entregar à organização GOOG, que é a Gynecology Group, nós temos o prazer de entregar o montante de 30 milhões de dólares. E essa causa já está chegando perto de casa, então é por isso que eu estou aqui. Mas mais importante é que cada mulher deve saber a importância de ter cheque-up, em tempo. Muitas mulheres, infelizmente, deixam outras coisas para o que eles deixam de ir para o médico regular. E assim que eles vão fazer isso para o seu filho, ou o seu filho, ou o seu filho, ou o seu significado, eles devem lembrar que eles, também, têm que ir para o médico regular. E nós estávamos falando sobre o que muitos survivors são 7 agora. Nós precisamos muito mais, e eu também estou convidindo a ajudar mais mulheres para o seu walk no setembro. E o que você diz para o grupo de voluntários que estão fazendo esse trabalho? Você tem uma mensagem? Eu assisti a sua gala, e eu posso dizer que não tem uma banqueta melhor. Eu assisti, estava em sala-feita apenas, foi um prosecuto, famosa finalizada, e melhor horária, stirringam f Muito obrigado a todos os voluntários. Não há nada mais do que ver que as pessoas se juntem por um grande causa. Então, nós temos sido no business de fazer pesquisas de pesquisas de pesquisas 40 anos. Muitos de pesquisas que temos recebido, históricamente, foi por o governo, a National Cancer Institute. E, você sabe, os fundos são diminuídos. Os fundos são diminuídos, sim. Sim. A National Cancer Institute has had budget cutbacks, and so those budget cutbacks are passed on to clinical trials. And so just in our, within the last couple of weeks, there's been a lot of controversy amongst our profession and press releases from the American Society of Clinical Oncology trying to address this issue of funding cutbacks. So, any help we can get from anywhere, groups like this, I mean, this group is giving significant money. We have a lot of groups that give smaller amounts of money, but this is a spirited group that's got a lot of money together, and it's a continuing effort. This is their third annual fundraiser. So, this is graceful hope, a force. This is the first annual fundraiser. This is the first annual fundraiser. This is the first annual fundraiser. A Pedra de Dayton está localizada em Dayton, Massachusetts, a cerca de 20 milhas de Fall River, Massachusetts. Ali, nesta Pedra de Dayton, que foi o grande cavalo de batalha de Manuel Luciano de Silva, pode ver-se a inscrição de Miguel Corte Real, o navegador português que veio à procura do irmão à América, cerca de 50 anos antes de Cristóvão Colombo ter descoberto esta terra. A inscrição na Pedra diz 1450 e a América foi descoberta em 1492. Temos essa história e também o grande sucesso de dois ou mais dois estabelecimentos, o Grupo Seabras, dois grandes supermercados em Camberland e também em Etelboro, em Rhode Island. Dois estabelecimentos novos de grande sucesso que fomos visitar nesta viagem à Nova Inglaterra. Manuel Luciano de Silva faleceu em 2012. Durante décadas dedicou a sua vida à medicina, ciência, aos livros e à investigação histórica. Existem quatro teorias da Pedra de Dayton. A primeira é do século XVII, que foram índios americanos que fizeram estas inscrições. Existe a do século XVIII, que foram os fenícios, que as fizeram. A do século XIX, que diz que foram os vikings. E depois, no século XX, Manuel Luciano de Silva apareceu com a teoria de que foram os portugueses. e descobriu nesta pedra o nome de Corte Real. E também as insígnias portuguesas, as Cinco Quinas. Até certo ponto, o mundo ficou impávido em relação a esta descoberta. E ainda hoje, uma controvérsia que tem 300 anos de idade, continua a manter-se. Mas agora, com a devida homenagem ao homem que impulsionou este museu, na era moderna, na era contemporânea, Manuel Luciano de Silva, que morreu há pouco tempo. E que agora irá ter o seu nome perpetuado no monumento que lhe vão construir, na cidade onde viveu a maior parte da sua vida. Bristol, Rhode Island. Nos Estados Unidos, foi secretário no Consulado Português em Nova Iorque, ao mesmo tempo que estudava inglês à noite. Em 1948, matriculou-se na Universidade de Nova Iorque e quatro anos depois concluiu o curso de Biologia. Em 1952, em consequência da morte, o pai regressou a Portugal e ingressou na Faculdade de Medicina de Coimbra, onde se licenciou com distinção em 1957. Ao fim de um ano, decide regressar aos Estados Unidos e inicia um estágio no Hospital St. Luke's, em New Bedford, Massachusetts. Mais tarde, viria a completar a especialização em Medicina Interna e trabalhou desde 1963 como médico associado no Bristol County Medical Center. A par desta carreira de médico, Manuel Luciano de Silva era também historiador. Escreveu trabalhos sobre a vida de Cristóvão Colombo. Estudou por mais de 50 anos a história da Pedra de Dayton em Rhode Island e as suas misteriosas inscrições que ele atribui ao navegador português Miguel Corte Real. E, portanto, veio o quê? Veio para o rio acima. Entrou na Baía de Narragansett, que é um delta. A Baía de Narragansett é 10% maior que o estuário do Tejo, onde exagou 11 rios e, portanto, ele veio por aí acima. O navegador ter se afixado na zona de Dayton, juntamente com a tripulação dos seus barcos, que se viria a misturar com os índios Wampanova. O que teve dificuldade, talvez, na reconstrução da caravela, ou motivos, talvez, de saúde. Porque ele, quando veio para aqui, já tinha 50 e tal anos. E, portanto, uma vez que o capitão morresse, sabe como é? Isso é muito difícil. Agora vamos simplesmente especular. No parque de Dayton está localizado um museu que Lucien da Silva ajudou a construir. É um conjunto simples, num parque ladeado pelo rio e pelo arvoredo denso e relaxante. Até 1963, a pedra estava metida na água e coberta pela água das marés 20 horas por dia, circundada pelos esgotos da cidade de Tantan. Eu, juntamente, não fiz isso sozinho, mas juntamente com outros lus americanos, conseguimos convencer os representativos, os senadores e o governo do estado, para gastar 50 mil dólares, naquela altura, em 1963, e retirar a pedra da água e pô-la num pardão. Dez anos mais tarde conseguimos mais 50 mil dólares para que isso construísse o chamado pavilhão, para a pedra ficar dentro de uma redoma de vidro protegida. E quatro anos mais tarde conseguimos mais dinheiro para que o estado de Massachusetts construísse o edifício da frente para acabarmos, terminarmos o museu, propriamente dito a pedra de Dayton. Bristol decidiu agora construir um busto dedicado ao homem que contribuiu para a preservação da pedra de Dayton e que sempre defendeu a identidade portuguesa de Cristóvão Colombo. Este parque de Dayton é um parque americano como outro qualquer, fica a cerca de 12 milhas de Fall River, na cidade com o mesmo nome, Dayton. E apenas em termos de edifícios é composto pelo Dayton Rock Museum, portanto o museu da pedra de Dayton, onde se encontra a pedra. E depois aqui por trás de mim está um centro de apoio aos visitantes que só abre na época de verão, portanto daqui a algumas semanas. A envolvência é tremenda, portanto com total natureza, sítio para piqueniques, muitas árvores e sobretudo uma vista fenomenal sobre o rio Assonet, onde obviamente se encontrou esta pedra, que é hoje o monumento que tem uma ligação muito especial a Portugal e aos portugueses, muitas graças a Manuel Luciano da Silva. Hettleboro, no estado de Massachusetts, é no condado de Bristol, que já foi conhecido pela capital da joalharia nos Estados Unidos. Tem uma população de 43 mil habitantes, entre os quais muitos portugueses e luso-americanos. Hettleboro está localizada a 18 milhas de Providence, Rhode Island e a 83 km a sul de Boston. Foi nesta cidade que o grupo Seabras decidiu abrir um dos seus 6 supermercados na Nova Inglaterra. Um mega espaço bem desenhado e composto por uma alimentação multietnica diversa. Sr. Silveiro, fala-me deste supermercado, temos muitos portugueses, hispânicos, brasileiros por aqui, não é? Sim, sem dúvida isto. Portanto, temos os portugueses, uma maioria, temos brasileiros em minoria, temos uma grande clientela também americana e temos uma variada indiana, portanto, comunidade de indianos nesta loja. Portanto, é uma loja rica em qualidade étnica, tem bastante. Ótimo. O que é que os americanos mais consomem aqui neste supermercado? Eles gostam dos produtos portugueses? Sim, sim, gostam. E uma das coisas que eu sempre implementei, portanto, no grupo Seabra, e agora mais do que nunca, é os samples, os produtos portugueses, para o americano começar a conhecer mais o nosso produto. E tendo os samples como estou a fazer, eles estão realmente a encontrar diferenças. Eles provam, não é? Eles provam, sem dúvida. Portanto, provando, compram. Porque nós, portugueses, já conhecemos o produto, mas o americano quer aquilo que a gente tem que ativar, é o americano, portanto, é o sample, e eles vão comprando. Quais são as comunidades que ao lado serve mais? Aquilo que eu tenho mais aqui, portanto, é como a nossa comunidade portuguesa, aqui em Camberland, Patacas, Central Falls. E aqui na zona de Camberland, tem uma grande maioria de americanos que vêm aqui. Uma grande maioria. E, portanto, infiltraram-se nessa loja com o grupo Seabras. E, como eu disse, juntaram-se a nós e nós fazemos um bom grupo com eles. De Etelboro a Camberland são cerca de 12 milhas e meia. E nesta Nova Inglaterra, quando a primavera desponta e o verde começa a aparecer, começa-se a perceber que os portugueses vieram para esta área há muitos anos atrás e estão completamente espalhados, constituindo a maior comunidade portuguesa de toda a costa leste dos Estados Unidos. Vamos agora sair para Camberland, uma área de grande concentração de portugueses e de luso-americanos, aqui na Nova Inglaterra. Não muito longe de Etelboro, em Camberland, outro espaço comercial de Seabras, aberto, muito consistente nos produtos expostos e bem abastecido. Camberland, no estado de Rhode Island, está localizado no Condado de Providence e tem uma população de 33 mil habitantes. Muitos são portugueses que não trocam o Seabras por outro, porque a saudade obriga a isso. Os produtos portugueses e açorianos fazem parte da preferência alimentar de milhares que ali se abastecem com muita frequência. Eric, me diga sobre quais tipos de clientes você tem nesta Seabra Store. Definitivamente temos principalmente americanos, espanhóis e portugueses. O que você vende mais? Eu quero dizer, nós vendemos muitos produtos internacionais, também os produtos regulares, um monte de óleo, um monte de peixe, deli, carne. O carne é muito popular aqui. Você está muito perto de Providence, Rhode Island, não é? Sim, provavelmente em 15 ou 20 minutos. Dois espaços felizes de uma empresa que se expande e leva atrás de si a marca Portugal. Também visível nos restaurantes da área. Desde há muitas décadas que os norte-americanos se renderam à qualidade da gastronomia portuguesa. Aqui em Fall River, como em New Bedford e noutras cidades da costa leste dos Estados Unidos, mas muito especialmente aqui na Nova Inglaterra, essa qualidade consegue ver-se da forma como nós tratamos sobretudo os peixes, as carnes, a qualidade dos nossos enchidos, do bacalhau e outros artigos que usamos nas cozinhas. E o que é certo é que essa mesma qualidade provém de supermercados que trazem até aos Estados Unidos os produtos da saudade, os artigos que todos nós gostamos de ter em casa. Como acontece com o Grupo Seabras, aqui em Fall River, em Massachusetts, em New Jersey, na Califórnia e mesmo na Flórida. O Grupo Seabras está de parabéns porque chega desta forma aos portugueses espalhados pela América. Com certeza que está a gostar e é isso que nós queremos que desfrute nesta edição do programa Ronda Comunitária que emitimos todas as quartas-feiras aqui na SIC Internacional na Produção BRCA. Vamos regressar já daqui a momentos com a segunda parte deste programa dedicado ao 11º Torneio do Banco Espiritista.